Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sou eu, Acha Cineide, e hoje a dica, pessoal, é de como calcular frete pelo site dos Correios, tá? Não é pelo aplicativo, pelo app, e sim pelo site do Correio, www.correios.com.br. Só que, tem um método bem facinho, que eu gosto muito de utilizar ele, e eu tô fazendo esse vídeo, gente, porque a minha aluna, ela tá começando, ela recebeu a primeira encomenda dela, e ela precisa enviar pra fora de São Paulo. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra você, e especialmente também pra minha aluna Etienne, tá certo? Então, você vai digitar na busca aqui, www.correios.com.br. Daí, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, esses três pontinhos ao lado dos cinco? Então, esses três pontinhos, vocês vão clicar nele. Clica nesses três pontinhos, peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Clica nesses três pontinhos, vai aparecer a opção pra vocês aqui, ó, para computador. Clica nesse para computador. Clicou, olha só, muda a página, tá? Muda o formato da página. Fica um formato de notebook, tá certo? Aí, a gente vem aqui, ó, em calcular frete. Aqui, ó, em preços e prazos. Vocês estão vendo aqui, ó, clico em preços e prazos. Simulador, ó. Simulador, preços e prazos nacionais. Clica em cima. Aí, vai abrir essa página pra vocês, tá? Vou aproximar um pouco mais, ó. Pra ver se vocês conseguem ver, ó. Calculador de preços e prazos. Você abre a tela aí, ó. Você dá um zoom, tá? Vamos aqui simular algo, certo? Hoje é dia 17. CEP de origem, é o seu CEP. Vou colocar o meu CEP. Vou colocar aqui um CEP fictício, tá? É 17, 300, fictício não. É o lado interior de onde eu morava. Colocou aqui, ó, serviço. Que tipo de serviço que a gente vai querer? Clica na setinha. Geralmente, nós enviamos por PAC, certo? Aqui, ó, PAC, ó. Tá vendo? PAC. Ó, PAC. A gente clica em PAC ou CEDEX, tá? Aí, o formato é caixa ou pacote, rolo ou cilindro, caixa, tá certo? Embalagem. Embalagem. Se é dos correios, você coloca dos correios. Se você mesmo vai fazer sua embalagem, outra embalagem. Aí, aqui, pessoal, eu geralmente colocava assim. É... Eu não media cada caixa que eu ia colocar. Eu deixava já padrão, sabe? Então, a altura, eu sempre colocava 20. Largura. 15. Pode pôr. Comprimento. Ó, já tá até aqui, tá vendo? Põe 15 de novo. O peso. Vamos supor aí que os tapetes dela vai pesar 2 quilos. Ó, clica no 2, tá? Mão própria, aviso. Não, não precisa vocês colocarem isso. Aí, vem aqui, ó. Em calcular. Vejam. Calcular, tá vendo? Clica. Eita, eu acho que eu errei no CEP, gente. Pera só um minutinho, tá? Eu acho que eu errei no CEP. Vou mudar o CEP aqui, ó. Peraí. Isso acontece, tá, gente? Nas melhores famílias. 1, 2, 3. Vamos ver se dá certo agora. Vou lá em calcular. Ó. Tá vendo? Deu certo. Bugou o CEP, eu acho que é porque eu coloquei o tracinho. Não era pra mim ter colocado o tracinho. Olha o valor aqui, ó. Prazo de entrega. Tá vendo aqui o valor, ó. Prazo de entrega. Tudo bonitinho pra vocês, ó. Prazo de entrega. Para postagem. No caso, né? Dia da postagem. 5 dias úteis para entrega. Entrega domiciliar. Valor do frete. 27,30. Tá? Valor total. 27,30. Então, é isso, gente. Pra calcular. De uma forma mais fácil pelo site dos correios. É só você fazer isso, tá? Aí, aqui tem as opções. Sedex. Se fosse Sedex. Vamos ver como que ia dar. Ó. O Sedex. 30 reais e 30 centavos. Tá? Então, é assim que eu calculo. Tá bom, meus amores? Espero que tenha ajudado vocês. Um grande beijo. Se você gostou desse vídeo. Deixa aí o seu joinha. Deixa um comentário. Se você tiver alguma dúvida e eu puder te ajudar. Eu vou estar te ajudando. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.